A CIDADE NO BRASIL Véspera da Páscoa, mais um programa Te Liga, que hoje nós trouxemos como pauta o golpe de 2016 e o retorno ao desemprego e a fome, na mesa e no bolso de mais de 13 milhões e 100 mil brasileiros. Na Semana Santa, em que nós tivemos aí manifestações de ódio, de intolerância, justamente no momento em que era para que todos estivessem refletindo sobre as suas atitudes, sua noção de tempo e espaço e sua missão de vida, nesse tempo tão curto que a gente passa aqui, nós queremos apresentar os painéis que nós já tínhamos, dando uma revisadinha, nós já tínhamos mostrado nos programas anteriores do Brasil Mostra Tua Cara, onde a diferença entre pobres e ricos no Brasil aumenta consideravelmente. E a partir do golpe de 2016 isso se acelerou. Vimos uma queda, recuperando a desigualdade ali, trazendo mais igualdade para a população, com políticas econômicas de inclusão social, com acesso ao crédito, com aumento real do salário mínimo e outras políticas distribuidoras de renda. Nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome, conseguimos que as pessoas tivessem o mínimo de dignidade para sobreviver, tínhamos aeroportos lotados, em 2009 o Brasil chegou a ser considerado um dos países com a população mais alegre do mundo, nós tínhamos uma euforia e uma autoestima elevada por uma série de ocorrências que vinham, sim, reduzindo desigualdades e vinham incluindo pessoas, seres humanos, como eu, como você. Lá na planilha que nós falamos sobre ricos e pobres, estavam lá a população ocupada e a renda até dois salários mínimos. Imaginar que um país onde 60% da população ocupada não recebe mais do que dois salários mínimos, é um momento de reflexão. É um dado que a gente precisa pensar e refletir sobre que país nós precisamos melhorar para diminuir as desigualdades. Os analfabetos, segundo o PNAD de 2015, eram 12 milhões e 900 mil pessoas, 12 milhões e 900 mil brasileiros e brasileiras. O desemprego agora, em janeiro de 2018, em janeiro era 12,7. Notícia de hoje de manhã, revelada aí pelos veículos tradicionais de informação, da mídia convencional, que ainda tenta tirar dados positivos desse levantamento, dão dados já mais atualizados de que hoje são 13, mais de 13 milhões e 100 mil brasileiros e brasileiras sem emprego e sem renda no Brasil. Isso é um dado alarmante e que não só preocupa as regiões metropolitanas, as capitais e o país inteiro, mas principalmente as pequenas cidades ainda mais sofridas com desemprego, a falta de renda e a desigualdade social, que vem da concentração da renda na mão do povo. A concentração da riqueza, que em 2017 eram seis multimilionários, que dominavam a riqueza de mais de 100 milhões de brasileiros, e em 2018 diminuiu, caiu um milionário e ficou cinco multimilionários com a riqueza produzida por mais de 100 milhões de brasileiros. Praticamente a metade de brasileiros, cinco multimilionários, têm esta riqueza que os outros mais de 100 milhões não têm. Os 1% mais ricos, o quanto ganha, 36,3 vezes mais que a população que recebe menos. Os 5% com menor renda, dos menor renda ainda, vivem com 73 reais mensais. Então, este é um país para nós refletirmos. E ao invés de propagarmos o ódio, a intolerância, a selvageria e os ataques à democracia e ao direito de viver, nós devíamos estar pensando em construir um país melhor, para nós, para os nossos filhos e para os nossos nenos. Na questão do desemprego, por exemplo, nós imaginar que venderam a promessa lá, para aprovar as reformas a partir da terceirização e a partir da reforma trabalhista, que acabou diluindo os direitos sociais, os direitos trabalhistas da CLT e até da própria Constituição Federal, que apesar de eles não poderem eliminar ou reduzir, eles poderão sim parcelar, eles poderão sim incorporar, acabar incorporando isso na redução de outros direitos dos trabalhadores. Só a questão sindical, por exemplo, para quem lembra, como é que era na escravidão? Na escravidão, o senhor de engenho utilizava-se de alguns escravos para combater os próprios escravos. nas ditaduras, as ditaduras utilizam as dificuldades para colocar o povo uns contra os outros. O povo que sofre os efeitos das ditaduras, sejam elas de que ideologia forem, colocam o próprio povo lá na parte baixa da pirâmide social, que é quem sofre os danos, a brigarem entre si, para que eles se mantenham, essa elite dominante, gozando dos benefícios e da riqueza de que todos produzem. Então, induziram a população, induziram aqueles que também estavam ingênuos nessa situação, de que a terceirização e a reforma trabalhista ia gerar emprego, ia gerar mais emprego no país. A escala só vem aumentando, cada vez mais desemprego e cada vez mais concentração de renda, e cada vez mais fome na mesa. E isso tudo, quando nós, e isso acontece também, para seguir o raciocínio, na relação sindical. É normal, é histórico compreender o processo histórico de luta e conquista da classe trabalhadora, e da valorização do trabalho como um meio de produção efetivo, real, do esforço, suor e sangue dos trabalhadores e trabalhadoras. O que faz a elite dominante? A elite dominante, que quer continuar concentrando renda e poder, ela faz o seguinte, coloca o povo a lutar entre si, coloca lá e valoriza as diferenças pontuais de um e outro, para que a luta lá embaixo não aconteça, e isso está acontecendo em relação aos sindicatos. Não é diferente no Brasil, no Rio Grande do Sul, em TAPES, onde colocam a classe trabalhadora uns contra os outros, tirando a força da sua ferramenta principal de valorização do trabalho, que é o sindicato. Sem sindicato, você fica sem ferramenta nenhuma. E nós refletimos sobre isso quando nós tratamos da contribuição sindical. Então, o que a gente diz é, trabalhador, se informe, busque orientação, participe do seu sindicato, valorize a sua ferramenta de luta, ela é histórica no processo de conquista da população pobre do mundo, do planeta, do Brasil, do Rio Grande e de TAPES. Não abandone a sua única ferramenta de luta. Isso é o que os poderosos desejam. Isso é o que a elite dominante quer. O golpe de 2016, você lembra disso? O desemprego e o pão na mesa, eles estavam sendo reduzidos lá, o desemprego e mais pão na mesa. Veio uma linha crescente de desemprego no país, de 1984 até 2002, 12,3%. A partir dali, a linha de geração, a linha de desemprego foi caindo, houve mais trabalho, houve mais postos de trabalho, mais empregos formais, mais renda, mais redução das desigualdades e mais pão na mesa. Aí, aconteceu um golpe. A partir de 2015, as pautas bomba no Congresso deram início a um golpe, início do ano, que acabaram com essa linha decrescente das desigualdades. Acabaram com essa linha decrescente do desemprego. Nós estávamos quase chegando ao pleno emprego. Você lembra disso? O senhor não pode, não podemos permitir mais que aconteça. Hoje, nós estamos com mais de 13 milhões e 100 mil brasileiros e brasileiras desempregados, sem renda, sem pão na mesa. O golpe de 2016, acabou retornando à pobreza e à fome com força, com vigor. Nós íamos numa proporção de redução da pobreza. Chegamos a tirar o Brasil do mapa da fome do mundo. Nos tornamos referência para o mundo nas políticas de erradicação da pobreza e da fome. Nós íamos numa linha decrescente dessas desigualdades, colocando mais gente, guinchando as pessoas do fundo do poço. Trabalhadores, trabalhadoras, o pobre da periferia, a população que sempre foi esquecida. Pois está lá, são os dados, são dados da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE. São dados que são dados nossos, são a nossa história. Falar disso não é depender por um lado ou para o outro. Falar disso é relatar e reproduzir a história, a verdade. Está lá. O aumento real do salário mínimo acabou. No último, agora reduziram 10 reais na última hora de assinar a lei. Você lembra disso? E aí tirar do pobre. Tirar do trabalhador, tirar daqueles que fazem a economia girar, que produzem a riqueza deste país, aí é barbada. Mas dão isenções para os grandes, para os grandes bancos, para os grandes grupos econômicos, entregam o pré-sal, diluem as políticas públicas inclusivas de saúde, educação, inclusão social. Então, a gente não pode mais permitir, justamente nessa Semana Santa, para refletir e usar os dados, que são os nossos dados, as nossas informações e a nossa história é para que a gente não retroceda, para que a gente não volte no tempo. Entendido? Acompanharam os painéis? O golpe de 2016, a volta do desemprego na renda e na mesa do trabalhador e o retorno da pobreza e da fome. Quero pedir desculpa aos webteleespectadores da Lagoa TV. Amanhã é 31 de março e minha filha Tamires está completando mais um ano de vida. Parabéns, minha filha, grande beijo no coração, papai te ama muito. Dá um beijo na Helena. Webteleespectadores da Lagoa TV, muito obrigado pelo programa e pela audiência de hoje. Até o próximo programa e uma Feliz Páscoa a todas e todos. E não esqueça do peixe, dos pescadores de Tapes e dos ovos de Páscoa e da tainha na piscina. Viva! Com os produtores lá no mercado público de Tapes. Até o próximo programa. Mais uma vez, Feliz Páscoa a todas e todos. E depois? E depois? E depois?